Não é bom ajudar a salvar o planeta todas as vezes que lava a roupa. O mundo está cada vez mais Vorten. E mais ainda para quem aproveita a quinzena de eficiência energética. Na compra de um grande mestre de classe energética superior a mais mais recebe até 30% de desconto em talão. Vorten. Eleita novamente marca de confiança. Porque o nosso forte é o preço. Vorten sempre.